Olá, seja bem-vindo ao Estação Cultura. Nós continuamos com a cobertura completa do Festival de Cinema de Gramado, direto da Serra Gaúcha. Também tudo sobre um evento que vai discutir a relação entre música e literatura. E começamos com a música de João Maldonado, que daqui a pouco também conversa junto com a gente, junto com o Paulo Moreira. Por favor, João. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora nós fazemos o nosso giro pelo Festival de Cinema de Gramado. De lá, nos traz todas as novidades a repórter Patrícia Salvadori. Oi, Pathy. Oi, Lilian. Boa tarde para quem está acompanhando o Estação Cultura em Verninho Quente, esse pelo menos aqui em Gramado. Bom, olha só, hoje à noite também é noite de premiação especial. O Festival de Cinema de Gramado vai conceder o Quiquito de Cristal. A homenageada desse ano é a cantora e atriz argentina Soledad Villamil. Ela é bem popular ali no nosso país vizinho, hermano. E ela ficou muito conhecida aqui no Brasil quando ela interpretou a juíza Irene no filme de 2009, O Segredo dos Seus Olhos, aquele filme fantástico do Campanella com o Darim. E esse filme, o Quiquito de Cristal, ele é concedido a destaques do cinema latino-americano. Todo ano tem um destaque. E justamente esse ano se completam 25 anos dessa presença latino-americana aqui no Festival de Cinema de Gramado. Isso é bem bacana, essa integração. Bom, agora vocês vão ver uma entrevista que eu realizei com a crítica Ivonete Pinto. Realizei ontem essa entrevista. Ela lançou uma obra que fala também da trajetória de um outro crítico e teórico, o Jean-Claude Bernardet. Bernardet 80, Impacto e Influência no Cinema Brasileiro. É um livro que a crítica Ivonete Pinto está lançando junto com Orlando Margarido, pela Associação Brasileira de Crítica de Cinema e que Ivonete trata de que elementos da carreira do Jean-Bernadet. De preferência de todos. É muito difícil, mas a gente tentou, pelo menos em três eixos, abarcar essa trajetória dele. Então, como crítico de cinema através dos textos que ele publicou ao longo de várias décadas e em jornais, na imprensa diária mesmo. É o Jean-Claude teórico através dos livros e aí são mais de mil artigos, mais de 20 livros. É uma produção imensa, né? E o Jean-Claude, que por último tem chamado a atenção, que é o Jean-Claude ator. Depois que ele, inclusive, ele sempre fez alguns papéis menores, ele sempre gostou de atuar. Mas nos últimos dez anos ele tem sido convidado, inclusive, para ser protagonista de filmes. Então, ele virou um ator, ele se reinventou. E os textos do livro tentam falar dessas três áreas, digamos, de atuação do Jean-Claude. Ele é um estrangeiro que está no Brasil há bastante tempo. Alguma característica específica dessas mudanças de países aparecem na vida dele? Ah, sim, sem dúvida. Acho que tem todo um rigor de pensamento que tem a ver um pouco com o rigor da academia francesa, embora ele não tenha estudado lá, né? Ele nasceu na Bélgica, mas ele é de cultura francesa, de família francesa. Depois ele muda para a França e ele chega no Brasil com 13 anos. E vem falar português mesmo, só mais ou menos com 18 anos. Então, ele tem muito arraigado essa cultura francesa. O vídeo que você está apresentando tem a ver com o livro? É um projeto separado? Fala um pouquinho. Então, eu dou aula na Universidade Federal de Pelotas e eu inscrevi esse vídeo como um projeto de pesquisa. Então, eu tenho aluno, bolsista e tal. E a ideia era divulgar o livro, a construção, o processo de produção do livro, através de um vídeo ensaio, meio um documentário, né? Para a gente jogar na internet. Então, pelo menos quem não tem acesso ao livro, fica sabendo mais ou menos que se trata e pode vir a ter interesse em comprar o livro. Sobre Mostra Competitiva, que todas as noites são exibidos filmes, eu estou pessoalmente bem curiosa para saber o filme desse meu convidado, que está aqui do lado, ó quem é. Carlos Gerbasi, seu sétimo longa, o único longa gaúcho, que vai ser apresentado na Mostra Competitiva. E está sendo apresentado, por enquanto a gente não sabe muito, como um filme que, na linguagem documental, conta uma história de ficção. Gerbasi, boa tarde. É sobre um homem que não mente? Boa tarde. É uma história de um homem que vive durante muito tempo, vive durante 111 anos. Ele nasce em 1959 e morre em 2070. Quanto à biografia dele, é melhor ver o filme, que acontece tanta coisa na vida desse sujeito, né? Entre essas coisas está esse fato dele sentir uma dor muito grande quando ele vai mentir. Mas isso é uma das características biológicas dele. Ele tem muitas outras coisas interessantes na vida dele. Casa quatro vezes, tem muitos filhos, etc. O filme é uma grande brincadeira, com a estética documental, e eu espero que essa brincadeira agrade as pessoas. Gerbasi, a forma de contar o filme, ela é tão importante quanto o roteiro? Nesse teu caso, por exemplo? Sempre é. Em qualquer filme, a forma... Eu entendi o meu pai. Eu sempre achei que ele era louco. Não adianta tu ter grandes ideias se a forma não estiver ali para fazer com que essas ideias funcionem. O Biu é um filme que justamente brinca com uma maneira que os documentaristas têm de contar uma história, que é entrevistando pessoas. Então, eu entrevistei 39 personagens à procura do quadragésimo. O quadragésimo, o público vai conhecer vendo o filme. E ele está nesse circuito de festivais. Alguma previsão para entrar nos cinemas? Nós não temos previsão para entrar nos cinemas. Eu gostaria que fosse esse ano ainda, né? Se os brasileiros demoram para chegar ao público, né? Mas eu tenho que ter um pouco de paciência também. Agora deve ir para outros festivais. Vamos ver se a gente monta um circuito bacana para lançar ele nas asas e chegar ao grande público. Como é que tu está acompanhando o festival? Como é que tu está entendendo o tom dos filmes que estão sendo apresentados aí? Eu acho que a diversidade sempre é muito saudável. A gente teve filmes de muita ação, a gente teve filmes de muito diálogo, a gente teve filmes clássicos, a gente teve filmes um pouco mais experimentais. Eu gosto de qualquer filme que seja bom na sua proposta, né? E no Festival do Gramado a gente sempre tira uma febre do cinema nacional, né? Do que os nossos colegas fazem. Sempre é muito bom estar aqui. Sempre. Bem, Gerbaz, muito obrigada. Sucesso aí. Vamos torcer para que venha esse Kikito aqui para o Sul. Vamos lá, vamos trazer o Kikito. Tá bem. Bom, não é só o filme do Gerbaz que vai ser apresentado hoje. Também vamos ter um filme latino, que vocês vão ver agora no VT que a produção separou. E eu me despeço aqui. Beijos. Até a próxima. O peruano La Última Tarde, de Roel Calero, apresenta dois ex-guerrilheiros que se reencontram para assinar o divórcio. Depois de 19 anos separados, os personagens relembram sua história de amor, assim como o passado político do país. E agora nós vamos sortear sete pares de ingressos para o filme João, o Maestro, que foi exibido na abertura do festival em Gramado. Com direção e roteiro de Mauro Lima, o longa-metragem biográfico brasileiro é baseado na carreira como pianista do maestro João Carlos Martins. Os ingressos são válidos para sessões em todos os cinemas de Porto Alegre. Então, fique atento na semana que vem, de segunda à quarta-feira. Retirem aqui na TVE, aqui no Morro Santa Tereza. Os nomes devem ser mandados até às duas da tarde. Então, atenção, mandem os nomes pelo WhatsApp. 519-8451-6352. Repetindo, 519-8451-6352. No ano em que celebra sua 45ª edição, o Festival de Cinema de Gramado tem uma ampla cobertura da TVE e da FM Cultura. Matérias especiais dos nossos repórteres estão sendo exibidas nos programas Estação Cultura, Radar e Panorama. Na FM Cultura 107.7, o Café Cultura é transmitido todas as manhãs a partir das 7 horas, direto de Gramado. O Festival de Cinema de Gramado também está presente nos programas Cultura na Mesa e Cultura Clube da sua 107.7. Apoio Cultural NetClaro EGR E Governo do Estado do Rio Grande do Sul Todos pelo Rio Grande O Estação Cultura está de volta. Nós vamos conversar agora com Ayrus Potoff e Matias Pinto sobre um evento que deve movimentar o Estúdio Clio amanhã, discutindo a relação música e literatura. Tudo bom? Bem-vindos. Tudo bom. Muito obrigado, Lília. Por favor, música e literatura. Ninguém vai discutir outro tipo de relação lá, né? É, isso. É música e literatura. É um espetáculo que a gente vem há algum tempo trabalhando como um laboratório e que envolve dois nomes importantes da música e da literatura, Machado de Assis e Pixinguinha. E aí a gente vai trabalhar nesse sentido, né? Qual é a relação deles com a literatura e com a música. É a melhor DR que possa... Que possa. Que eu já ouvi falar. Tudo bom? Tudo bem. Tu retorna hoje conversando com a gente, né? Ele veio... Há pouco tempo esteve aqui tocando, né? Bom, vocês são dois músicos, né? Bem conhecidos aqui da cena porto-alegrense. Mas a literatura vai estar bastante presente com também um grande ilustre aqui. Luiz Augusto Fischer, sem dúvida alguma. A ideia de trazer esse espetáculo para o palco nesse formato é exatamente buscar pessoas que tenham conhecimento da sua área e possam trazer isso de uma forma leve para cima do palco. Porque muitas pessoas imaginam, Ah, vai ser um espetáculo de contação de histórias. Também é um espetáculo de contação de histórias, mas de contos interessantes que cotejam com a música. E é um espetáculo muito leve, muito divertido e com muita música. Então, é uma hora e meia de conversa com leitura e audição. Exatamente. Um repertório, assim, que ilustra a invenção da música brasileira, né? Bem como a invenção da literatura do Brasil. Então, a gente passa por um momento que a gente ilustra o começo do que seria essa música brasileira, como é que ela começou, de que forma. E, com certeza, tocando Pixinguinha, que é a figura máxima que acaba dando, assim, envelopando, deixando a maneira que a música se tornou, né? Que a gente pode chamar uma música de brasileira, muito por causa desse personagem que é o Pixinguinha. Pois é, Machado de Assis encontrando Pixinguinha e Chiquinha Gonzaga. Como é que seria esse encontro? Então, como é que vai ser esse encontro? Como é que vocês montaram a dinâmica, então? Tudo começou com um conto do Machado de Assis chamado Um Homem Célebre, que tem um personagem muito interessante, que é o Sr. Pestana, que é um pianista que deseja, tem o sonho da vida dele, é compor uma sonata aos moldes europeus. Ele tem as figuras no quarto de música dele, de Beethoven, Schumann, Schubert, Bach. E toda noite que ele senta para compor a grande sonata da vida dele, compõe uma polca. E a polca faz um sucesso enorme. E ele fica furioso, porque ele queria compor uma grande sonata e o negócio dele é polca. Então, imagina que essa relação está em cima do palco. Tem o erudito e o popular, né? Como é que vocês conseguem mesclar isso aí, e explicar isso também para o público? É uma das discussões principais, né? Falar sobre essa discussão eterna entre o erudito e o popular, que é, de certa forma, uma bobagem. Mas, por outro lado, também a gente tem que sempre trazer ela à tona, falando sobre a relação, principalmente interna, de cada pessoa. Essa relação entre o erudito e o popular, fazer música erudita, fazer música popular, de que forma, né? O próprio Pixinguinha é um personagem ótimo para a gente colocar isso. Ele sempre escreveu para a orquestra, mas compôs o choro, estava acima dessa discussão, né? E a gente mostra exemplos bons e ruins dessa relação que as pessoas têm com a cultura erudita e a cultura popular, de que forma lidar com ela, exemplos de literatura, exemplos de música, com muito bom humor, né? Com esses exemplos, trazendo o Machado de Assis, o Pixinguinha e a Chiquinha, que são exemplos máximos da nossa cultura, de gente que lidou bem com isso. Maravilha. A gente agradece muito a presença de vocês, e fica aí o convite, então. 25 de agosto, 9 da noite, no Estúdio Clio, que fica ali na José do Patrocínio. Muito sucesso. Obrigado. E volta em frente. Muito obrigado. É um novo projeto mensal que deve combinar um repertório com algum período da história da música e as suas correlações sociais. Esse é o Tempos da Música, que começa hoje no Museu Júlio de Castilhos. Para nos trazer os detalhes, estão aqui conosco o jornalista Paulo Moreira, nosso colega aqui da FM Cultura, e o músico João Maldonado. Tudo bom, gente? Muito bem. E aí, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, esse projeto é interessantíssimo. Quem é que não gosta de ouvir música? Quem é que não gosta de ouvir o jazz? O Paulo é suspeito para falar, nem vou perguntar para ele. Mas imagina, então, sabendo mais ainda sobre o que se ouve, né? De quem foi essa ideia maravilhosa desse projeto? Como é que ele surgiu? Bem, essa ideia foi, junto com a diretora, né, Gabriela, lá do Júlio de Castilhos, a gente conversou sobre como que a gente pode trazer as pessoas para o Júlio, que é um espaço maravilhoso nosso, da nossa história, né? E na noite dos museus estava lotado, aliás, todos os museus estavam lotados. Ah, verdade, foi memorável esse dia. E pegando esse link, a gente criou esse projeto, né, tempos de música, e para iniciar, nada melhor do que com o Paulinho Moreira, pós-doc no jazz, onde a gente já fez, né, Paulinho, o ano passado. Nós fizemos, ano passado, uma espécie de embrião disso. Nós fizemos na Casa de Cultura Mário Quintana, pincelada sobre a história do jazz com o João tocando, as várias fases, né? E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. O João escolheu um repertório, e eu vou contar um pouco das histórias que existem atrás de cada música, contextualizando o que estava acontecendo no ambiente da época em que essa música foi composta e que se destacou, né, começou a aparecer. Então, vai ser um pouquinho diferente do que a gente já fez, mas a intenção é essa, é colocar o que acontece, o que estava acontecendo com o ambiente social da época em que aquela música foi composta. Lembrando, então, que o Paulinho Moreira é apresentador do programa Sessão Jazz, né, da FM Cultura, há muito tempo, né, Paulinho? 18 anos já. E o João é músico há mais de 30, tem mais de 30 anos de carreira aí, então vão estar aí contando, né, a história do jazz. Como é que foi montado esse repertório? O que que terá? Bom, tanto a diretora quanto o Paulinho me perguntaram, João, qual é o teu repertório? O que que a gente vai fazer? E eu pensei justamente naquilo que a gente já tinha feito lá na Casa de Cultura, Mário Quintana, no ano passado, que foi um curso de extensão, que se chama Do Blues para o Rock e Do Blues para o Jazz. E a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só que o repertório escolhido vem um pouco do blues, né, do Barley House, ou como o nosso professor aqui falou, da polca, né? E a gente, e eu vou pegar um blues, vou pegar um blues um pouquinho mais estilizado, já partido para o jazz, para o bebop, para o cool jazz, para o jazz moderno e uma música brasileira, né, de algum repertório, de algum grande gênio nosso, que é o Egberto Gismonti, eu vou tocar palhaço. Então, aí eu vou tocar uma música, o Paulinho já vai começar a falar, a contextualizar. Isso de que época a gente fala? Estamos falando do início do século XX, né? Início do século XX. É, o Blues, em New Orleans. E depois percorrendo toda a história do jazz, né? Exato. A partir da década de 40, do bebop, do hardbop, da década de 50, o João vai tocar música instrumental brasileira, do Egberto Gismonti, vai tocar bossa nova. Quer dizer, a gente vai fazer um pequeno passeio pela história da música, do jazz e da música brasileira, instrumental, né? E vai contar um pouco das histórias que estão por trás de cada uma dessas composições. Perfeito. Como é que vocês veem a cena jazzística, assim, aqui na capital e no estado? Vocês têm essa impressão que ela cresceu nos últimos anos? Porque tem festivais que se consolidaram, né? Cresceu e o que está acontecendo é uma coisa muito interessante. Muitos jovens estão se dedicando a fazer música instrumental e jazz aqui em Porto Alegre. Eu digo sempre, há 10 anos atrás, essa turma estava fazendo banda de heavy metal e agora está tocando jazz. Por quê? Porque está atrás de uma linguagem um pouquinho mais sofisticada, uma linguagem que seja mais desafiadora para os instrumentistas. Então, acho que nós estamos em um bom momento aqui em Porto Alegre para a música instrumental e para o jazz. Não esquecendo que também é uma linguagem democrática, né? É. Naturalmente democrática, ou seja, todos participam. Essa nova juventude, essa nova geração, está a milhão. Eles estão voando. Quantas bandas de jazz tem aqui em música instrumental? Chorinho, samba, chorinho de... Umas meninas, banda de meninas tocando chorinho. Maravilhoso. A gente está em um excelente momento em Porto Alegre. Momento rico, né? Sim. Que legal. Bacana. E fica o convite, gente, imperdível. Sete da noite, no Museu Júlio de Castilhos. E a gente termina mais uma edição aqui com o João Maldonado ao piano. Muito obrigada. Obrigado. E até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.